Se o sem visão pistola porta no coro, pouco importa quem for fora a cola postura no coro, fechado o cano e a reina Vem pro conversa, a baiana vai puxar aquele grito, vem pro conversa paralela, hein? Vuma lá, vuma! Grito alguém? Eu fiquei sabendo que mataram o telefone, não quis eu querer ver Sangue, 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 sangue Eu fiquei sabendo que mataram o telefone, não quis eu querer ver Sangue, 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 sangue Entende, agora eu vou falando, meu bagulho é direto O tanto de você rima bem, é o tanto que tem de água no deserto, entende? Eu vou lembrando, que agora é só, mano, que sai daqui de logo cheirar um corpo Tem mais dois versos, mas mano, aqui eu te ch Não tem água no deserto, eu faço cair do céu Cê tá ligado, então se esconde Bagulho é muito louco e nós aqui não colar com bonde Tá ligado meu parceiro, eu vou chegando e mando aqui Eu ganho de você sozinho, não preciso Entendi com certeza que agora é a hora da sua morte Me faz chover, mas eu não entendo Tô tipo código morse, é tipo corte de morta Eu tenho que ir agora, é louca É tipo código morse e hoje eu te jogo na porca Tá ligado meu parceiro, segundo que eu cedei Código morse, entendeu você? Porque você é muito ruim, eu vou chegando Bagulho é muito louco e meus parceiros eu tô ganhando E agora eu vou falando mal aqui no best swing Quem nasceu pra ser marco um X, nunca vai ser um turkey E agora você tá no sal Porque é tiro na sua cabeça, então eu te chamo de ser um legal Não preciso ser mal com o X, nem o que você falou Tá ligado meu parceiro, garante por mim, eu sou vencedor Então meu mano tá ligado, não vem com essa zéia fraca Tá ligado meu parceiro, que você é um babá Tá ligado meu parceiro, arrima cê passa vexame E hoje eu vou te deixar pique cachorro de madame Bagulho é louco meu parceiro, só que não é estilingue Que o cara é tão otário mano, vem com o bagulho do Burger King Tá de sacanagem meu mano, tô falando você é moleque Cê vem com o bagulho do Burger King, pena que eu sou rei do rap Tá ligado meu mano, vou desfachar Bagulho é muito louco e hoje cê não vai ganhar É que seu tipo rei, tipo Júlio César, entendi que seu papé é errado Eu vim de rei e hoje cê veio competendo no saco No, 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 ó, ó, ó Sorte que ninguém ouviu hein tio Tá ligado meu parceiro, só uso ideologia Sua mente é muito fraca, bela pra pederastia Tá de sacanagem meu mano, aproveita em tudo um pouco Porque pra ganhar de mim, haha, só o mundo é dos loucos É o mundo louco então, agora pra você ver é o mundo dos loucos Mas minha mente é tipo um justiça, só DSP, é seu trust também Entende? Agora, quanto o combate é DSP mano e você tem... AID É de sacanagem meu mano, não sou igual você Por favor não me compare com as coisas que cê gosta de fazer Tá uma segurada meu mano, se vc pegou, guarda pra tu Aproveita essa rima fraca, uns pia no meio do seu boticô Agora mano, eu volto andando Porque cê sabe que agora o verso é insano, é Agora eu vou falando e agora a rima é inteligente Puta que pariu, caiu quando era criança e ficou demente O que é rapaziada? É o tijolinho, peninha Só pra quem tá prestando atenção, certo? Vamos direto Aê, aê, barulho pra quem gostou das irmãs do Estêvão Barulho pra quem gostou das irmãs do Edson Estêvão, próxima fase, certo? E aí, próxima fase E aí E aí E aí E aí